E aí, tudo bem? O nome é Leandro e neste vídeo eu vou te ensinar como você vai fazer para conseguir conectar sua GoPro no seu smartphone. É um método bem fácil e com ele você consegue configurar sua GoPro pelo celular, você consegue tirar fotos, gravar vídeos, baixar as imagens, baixar os vídeos que você fez, entre outras funções. Vamos lá! Ah, antes de mais nada, já deixe o seu joinha e se inscreva no canal aqui para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Vamos lá! Agora já com o aplicativo da GoPro, você tem que estar com este aplicativo instalado no seu smartphone e a primeira coisa que você vai ter que fazer é ativar o Wi-Fi na sua GoPro. Você vai puxar para baixo, no caso da Hero 7 Black, vai em preferências, conexões e aqui está conexão sem fio. Você vai pôr ligado e certifique-se também aqui embaixo na mesma aba de conexões, no mesmo menu, que sua banda Wi-Fi está em 2.4G. Se estiver em 5G e o seu dispositivo não tiver essa opção, não vai encontrar a rede aí no Wi-Fi. Agora na câmera você não precisa fazer mais nada. Vamos agora para o celular. Você vai entrar aqui nas suas conexões de Wi-Fi, vai procurar a sua rede da sua câmera. Como que você faz para ver essa opção de Wi-Fi? Você vai em preferências. No Bluetooth provavelmente só vai aparecer uma, é porque eu tenho duas câmeras. Você vai em preferências, conexões. Aqui do lado você vai em informação da câmera. Já vai aparecer seu Wi-Fi e sua senha aí se você não souber. No caso meu é GoHeroParts, já tem a minha senha. Ao conectar, pelo menos no Android, vai ficar com essa interrogação, porque é um Wi-Fi que não tem internet. Depois desse passo você vai precisar entrar no Bluetooth. No meu caso aqui é a GoPro 7351. Então, conectado o Wi-Fi e o Bluetooth, você vai no aplicativo da GoPro que você já instalou. Aqui embaixo tem adicionar câmera. Ele vai procurar a sua câmera aqui, automaticamente. Vamos aguardar. Vai pedir para você selecionar qual câmera você está interessado em conectar no aplicativo. No caso aqui vai ser a Hero 7, que é a minha câmera. E vai te perguntar se é a primeira vez que você conecta no aplicativo. Você diz que sim. E ele vai te pedir para ligar a GoPro Hero 7. E aí vai ficar procurando a câmera. Retomando aqui, conexões, conectar dispositivos, GoPro App. Você clica aqui, vai ter umas informações aqui, se você tiver interesse em ler. E aí está conectando, tá? Você deixa nessa tela. Vai estar conectando aí o seu aplicativo. Aqui apareceu que a conexão foi realizada. E já já libera no celular também. Pronto, o GoHeroParts conectado. Beleza? Esses são os procedimentos aí. Vou deixar algumas dicas para vocês. As fotos que vocês tirarem, você clica nesses quadradinhos aqui embaixo. Que você vai ver a sua galeria. No caso está sem mídia, que eu apaguei a minha câmera, mas suas fotos vão estar aqui. Vou até tirar uma foto só para vocês verem como que baixa. No caso foi um videozinho aqui. Rapidinho. O celular aparece capturando e vai aparecer aqui uma mídia. Você clica nela. Nesses três pontinhos aqui. Aparece para excluir. E aqui embaixo, se você quiser baixar para o seu celular, é só você clicar nessa setinha que já vai ter baixado aí o seu vídeo ou a sua foto que você tiver feito com a sua câmera que tiver armazenado dentro dela. Essa é a minha forma de conectar a GoPro no smartphone. É uma das únicas formas que tem aí para que seja mais rápido esse processo. Lembrando que a gente vende acessórios para a GoPro. Nosso site é www.gorealparts.com. Vou deixar no link aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu joinha. Se inscreva no canal. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri